O Breno Carvalho falou assim, eterno Kevin, tamo junto mano, eu to abalado até hoje pra essa parada aí, é, imagina a preocupação que ta a família dele, mano, todo mundo em cima dele, inventando um monte de coisa, meu Deus, na moral a mídia ta tirando já né, pelo amor de Deus. Deixa a mulher do cara descansar, mano, a mãe dele, descansar, porra, os caras só vai, né, aquilo que eu falei do começo quando a gente abriu o pau de pau mano, os caras só faz questão de pôr o funk aí, só pra ficar especulando coisa né mano, ta ligado, já aconteceu mano, já foi mano, ta ligado, para de ficar enchendo o saco, aí eles fazem de um jeito tipo, não, a gente esta preocupado, o que levou isso, a gente quer saber a verdade, vai tomar no cu, quer saber porra de verdade o que, truta, só quer ficar perrecando na vida dos outros, vai se fuder, ainda fica tirando os outros, ah, minhas viu no story, vai tomar no teu cu, vai se fuder. Fica a dica aí. Mano, mas eu posso falar uma coisinha sobre isso? Não, mano. Não, melhor não. Não, fala. Fala, caralho. É que a minha opinião é um pouco pesada mano. Então cuidado, que isso pode ser votado contra você mesmo. Não, não, tipo assim, a gente não sabe o que aconteceu realmente né, mas vamos supor, vamos supor, tá, que realmente ele tenha contratado aquela menina lá, pra dar uma transada com o cara. Certo. Porra mano, eu acho que é muita mancada do que ele fez, mano, se ele fez isso mesmo, ta ligado, porque mano, a mina dele tava no mesmo prédio, ta ligado mano. Mas aí a gente não tem que supor, ta ligado, porque já aconteceu, o moleque infelizmente faleceu, ta ligado, então, meio que o que aconteceu antes e o que deixou de acontecer, meio que já aconteceu, ta ligado. Não, eu acho que não, eu acho que é pesado, velho. É óbvio que pra mim não tem nada a ver, mas eu falo mais pra esposa dele, ta ligado. Imagina a esposa dele, saber que tipo, ela tava no show, os dois abraçados lá no maior clima da hora, eu gostava dele pra porra mano. Ela era da hora demais. Agora imagina tá no mesmo prédio mano, e o cara tipo, dá uma escapadinha pra dar uma transada com a mina, e aí no desespero pula e morre. Imagina como deve tá a cabeça dela, se, já quero deixar bem claro, se foi isso realmente que aconteceu, porque ninguém sabe nada do que aconteceu, né. Se foi isso, na minha opinião, eu acho que é uma puta de um mancado que ele fez, ta ligado mano, que tipo, nada justifica a morte, que Deus, né, que ele esteja num bom lugar. Só que mano, eu acho que se eu fosse a mulher dele, ia ficar mano, muito decepcionada, ta ligado. Ah não, mas aí tipo assim, a dor da Deolane, só ela tá sentindo, ta ligado, que é a viúva do Kevin. Mas aí, eu acho que, pelo menos eu tenho essa opinião, que não cabe a mim especular nada. Claro, nem a mim. Eu só tô esperando o que que foi isso, e tipo, na hora que eu vi a notícia, eu falei, mano, aconteceu alguma coisa estranha aí mano, é possível. Muito estranho né mano, muito estranho velho, pelo amor de Deus. E foi que fica a dica aí mano, Deolane falou lá no... Só deixa o moleque em paz mano. É, e ela falou, mano, cuidado com amizades. A amizade é foda, e você tá ligado que é foda. Bem pra caralho.